A notícia da exoneração do ex-presidente do SAAI, Paulo Gomes Sitiá, surpreendeu grande parte da população, principalmente quem tenta acompanhar e entender as ações da administração municipal em Cacoal. De acordo com os servidores do SAAI, que foram contra a saída do ex-secretário, a exoneração de Sitiá teria ocorrido por parte de alguns vereadores do município. Em um trecho de uma carta de repúdio feita pelos próprios servidores, dizia que Paulo Sitiá teria sido um dos melhores gestores dos últimos tempos do SAAI. Ainda de acordo com informações, a exoneração de Sitiá teria partido por conta de três vereadores, sendo eles Valdomiro Corá, Maria Simões e Rogerinho. Então, é muito bom explicar isso para a população, que a prefeita Graucione, ela coloca e tira quem ela quer. E o presidente do SAAI, ele não vinha correspondendo com o SAAI. Tanto é que nós temos muita reclamação da nossa população, a falta de água nos bairros, nós tínhamos também muita reclamação das contas das pessoas. De repente, a pessoa tem a sua conta de água atrasada e muitas vezes não tinha um dinheiro para pagar, ele mandava cortar a água das pessoas quatro horas da tarde, deixava o pai, mãe, filho, tudo sem água. Isso é uma falta de responsabilidade. Então, nós como vereador, que somos o fiscal, que representa o povo nessa casa, eu, vereador Valdomiro Coráio, cobrei da prefeita que tomava uma providência com o presidente do SAAI, que ele vinha fazendo coisa absurda contra a nossa população, principalmente a população de baixa renda. Então, isso foi uma defesa que a gente faz e quem está lá hoje já fica sabendo que a água da nossa população não se corta na parte da tarde. Na parte da tarde, o banco já fechou, a loteia já está fechada, os funcionários já foram embora. Não tem como ligar a água à tarde para o nosso povo. E o nosso povo não pode ficar sem água. De maneira nenhuma, Lia. Até fiquei muito surpreso quando eu vi o meu nome naquela matéria do jornal Perim, envolvendo o meu nome, porque cobrar na tribuna eu cobrei sim. Sim. Inclusive, levei o secretário lá no bairro, o Parque dos Lagos, onde a falta d'água estava demais. O pessoal do bairro Embratel também reclamando demais. E levei ele no bairro, o Parque dos Lagos, fizemos uma reunião com as pessoas. Não foi solucionado ali de imediato e ficou ali vários dias faltando água e o pessoal me cobrando e eu cobrando ele. Agora, coincidiu que eu cobrei ele numa segunda-feira, na tribuna, e, se não me engano, na terça ou na quarta, eu acho que a prefeita exonerou ele. E aí fizeram essa matéria, envolveu o meu nome, falando que eu, a Maria e o Corá tinham pedido a cabeça dele. Mas eu quero esclarecer aqui para o público aqui de Cacoal, para o povo, que eu não tenho nada a ver com isso. Tanto é que na quinta-feira eu fui lá na prefeitura cobrar a satisfação da prefeita. Porque se ela falou isso para alguém, aí eu ia cobrar a atitude dela para que ela esclarecesse isso daí. E lá estava o Ricardo do Sindicato, estava o Fernando, estavam também lá três funcionários do SAI, que pôde ouvir da boca dela que o vereador Rogerinho não tem nada a ver com isso. E aí colocaram no Facebook pessoas sem compromisso com nada. colocaram no Facebook, fizeram um tribunal do crime, me acusando, me condenando sem eu dever nada. É por isso que eu fiquei muito chateado e na outra segunda seguinte fiz aquele discurso. Só por isso. Olha, isso é um inverdade na realidade, né? Eu não pedi a exoneração do presidente do SAI. Até porque quem tem essa prerrogativa é a prefeita de nomear e de exonerar. Então cabe a ela realmente a tomar essa decisão. Eu, na segunda-feira, eu fiz o discurso, na terça-feira ela demitiu o presidente do SAI, mas eu nem tive a conversa com a prefeita Glaucione. E isso, na realidade, é uma inverdade da parte de quem passou essa informação. E outra situação, né? O secretário, antes de ser presidente do SAI, ele era secretário da Centran, passou para a pasta do SAI e bonito que ele não veio falar publicamente que alguém pediu para indicar ele para o SAI. Mas na hora de pedir, na hora que foi exonerado, ele quer culpar a incompetência dele pela Câmara dos Vereadores, inclusive com o meu nome. Mas eu não tenho nada a ver com isso. E se realmente fosse um processo que eu soubesse que ele estivesse fazendo alguma coisa errada, que eu não estou sabendo, eu teria conversado com a prefeita Glaucione, sim. Mas eu não sou culpada pela exoneração dele. Agora, o secretário, ele não cumpriu, ou a prefeita achou que ele não era competente o suficiente, porque só demite quem não é competente, e ele agora culpa a Câmara dos Vereadores. Nossa equipe procurou os vereadores que negaram a acusação. De jeito ou maneira. Não posso falar pelos dois vereadores, né? Eu vou falar por mim. Eu não falei isso e jamais falaria isso. Até porque a nomeação é de livre vontade da prefeita. A prefeita nomeia e exonera quem ela quiser, independente de qualquer pessoa. E eu não vou envolver com isso. E o projeto que for aqui, por bem da coletividade, eu estarei aqui votando favorável, sim. Olha, eu vou ser bem sincero pra você. Eu acho que ele tinha que sair mesmo. O que ele fez com a nossa população cortando água na parte da tarde pra prejudicar o povo, eu sou favorável e fui favorável que a prefeita tirasse o mesmo. Eu não vou negar isso, não. Agora, eu pedi pra ela tirar, não. Até porque é o seguinte, executivo é executivo, legislativo é legislativo. Claro que não, né? Não somos nós que nomeamos e nem exoneramos. Quem faz isso é papel do executivo.